Já está tudo pronto em Itaquera, viu, para a nossa Festa da Vitória. Aaaaaah! Seu Carlinhos vai fazer o discurso da vitória! É o discurso da vitória! A senhora vai ganhar! Ganha! Eu tô doida pelo galinheiro! Vanha porreta, sempre que o Vanha a gente ganha, querida. Ela manda, viu? Ai, meu Deus, lá vou eu abrir essa porta. Toda hora entra gente aqui em casa, o que será? O importante é que o Vanha vai ganhar, o Vanha vai vencer. Vai se acostumando a perder, viu, que hoje a cobra vai fumar. Não, peraí, peraí, que aqui não é casa de fumante não, irmão. É verdade. Até porque a casa não fuma, né, meu amigo? Quem fuma são as pessoas! Eu não, eu não, eu derroto, eu derroto o cigarro. Um cático de cigarro, um fumaça, um negócio social. E você, hein? Queridzinha! Queridinha não, viu? Que eu garro ódio de quem me chama de queridinha. Eu sei que a briga tá boa, mas o povo tá querendo saber da eleição pra cima. Cadê a urna? Cadê os papéis? Cadê as pessoas? Como é que é? Lá embaixo? Aqui em cima? Ai, meu Deus, aqui na Itaquera não, Cafuço. Aqui a eleição é feita via internet aqui pelo portal do condomínio. Ah! E tem mais, assim que começou a campanha o povo já tá votando faz tempo. Como é que? A apuração vai chegar já. E fiquem tranquilos, viu? Que nós, da assessoria da Chapa Santinha, estamos preparando uma live pra transmitir o último discurso. Cai que embora, Cleis! Já tá? Atenção, atenção, hein? Faz teu nome, Cleis. Ó você que está assistindo aí, preste bem atenção. Não perda! Hoje, terá uma votação. Para falar agora e comunicar com os moradores do condomínio, com vocês, o nosso deputado. No momento, na realidade, no momento, queria falar-me pra vocês. Pior do que tá não fica. Por isso que o meu voto é na Sãozinha. Votarei nela, pois que Sãozinha é uma bestada. Ela é uma pessoa que ela gosta de animais. É verdade, eu tô com ele! Estamos com ele, a Sãozinha, pra ganhar. Bora, pessoal, que a eleição vai já terminar e quem for fazer discurso, faça curtinho, assim, que nem coisa que dá por aí. Calma, 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 calma. Que quem vai falar por mim é a pessoa, tá, querida? Que tem a minha procuração, que é... A Kinga Béa! O quê? Me chamaram? Não! É que eu tava procurando a Kinga do Cocu, que me dá sorte. E não achei, mas eu vou falar assim mesmo, viu? Eu vou pronunciar assim mesmo, viu? Isso, dona Santinha! É isso aí, vó! É isso aí, vó! Fala! Fala, vó, fala! Como é que foi pra ir? Pode falar pra essa mulher que a senhora tá vendo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus! Oh, Glória! Segundamente... A quem? A minha família! A quem? Os meus netos! Rony Clayson! É ele! Ronivaldo! Ronivaldo! Então... Sim! E... Maria da Conceição Sousinha! A Xolinha! A porca! Eleita! Eu vou botar pra torcer! Pra torar! Isso, vó! Isso, vó! É! Botar pra torar! É verdade! É verdade! E tem mais uma coisa! Peraí! Tem mais uma coisa! Quem não botar em mim, que vai lá pra Baixa da Égua! É verdade! É verdade! Peraí! 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 Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! O Brasil está com você, Santinho! Ih! Acabou! Acabou? Tá! Tá bom, tá bom. Agora chegou minha vez. Com licença, por favor. Eu quero também me pronunciar. Peraí! Não me empurra! Não me empurra! Não me empurra, não, tá? É... Aqui! Então, meu povo, não votem nessas duas erruelas. Corta! Não! 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 Sim! A chapa só funciona na boca da Santinha, porque essa outra aqui... Corta pra essa outra. Não faz nada! Não mexa na câmera! Não faz nada! Então, votem em mim, toma a coisa certa, entendeu? Já tá no papo. Acabou! Acabou a live! Acabou! 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 Tá no papo o quê? Então, vamos fazer uma corrente, gente. Vamos. A votação tá vindo. Vamos fazer uma corda que é maior. Vamos fazer uma corrente. Estão processando aqui. Ai, meu Deus! Tá apurando, tá apurando. Rufem os tambores. Quem vai ler o resultado é a Miss Crato 1988, Severina. Tá bem conhecida como My Love. A pessoa que ganhou foi Silvana. Ai meu Deus! Minha nota é grossa! Minha nota é grossa! Minha nota é grossa! Não é possível! Eu ganhei! Acabou aqui, ó. Mamata, a sanzinha. Tá doida? Entendeu? Pra começar, viu? Vamos aqui, voltando pra posição. Mas, menina, eu tava pensando nisso agora, hein? Que coincidência. Isso é baça! Olha! Olha que mulher baça! Baça! Bora! E o que a gente vai fazer agora com a festa da vitória? Distribua a camisa. Me dê as camisas. Vamos... Vamos pelo menos fazer a festa da derrota, né, pai? É! É isso! É isso! Mas pelo menos a gente tem a nossa festa, né, velho? É uma festa. Que se diga, nossa, meu Deus, calcinha preta vai tocar. Mas... Mas tem festa. Tem festa, né? Se não estiver gostando, meu amigo, pegue o beco daqui, porque toda essa festa aqui que eu organizei faz parte de um pacote de liçãozinha. Meu pacote mesmo não, meu amor. Que o combinado era que você me fizesse ganhar. Tudo bem. Olha que eu nunca pensei que aquela cobra pudesse ganhar. Eu também não ia ganhar. E ainda disse que a cobra ia fumar aqui dentro, mano. E fumou mesmo. Pode! Toda vez a gente nunca ganhar dinheiro, nunca vai chegar à forma... Braguinha! O que é que tu tá fazendo aqui, Braguinha? Vem anunciar o pronunciamento da senhora excelentíssima síndica eleita popularmente pelo povo. Eita! Dona Silvana! Já quero ver fazer aqui! Já quero ver fazer aqui! Já quero ver fazer aqui! Condominianos e condominianas... Ela pensa que é um planeta. Se é para o bem e felicidade geral do condomínio, diga ao povo que vou! Vai! Vai pra onde? Se você não for, só você não vai, vai! Braguinha! O que ela está querendo dizer é que ela não vai ser mais a síndica? É isso! A eleição foi anulada porque Dona Silvana tá devendo o condomínio. O quê? Dever não! Atrasado! É diferente! 10 anos atrasado! Olha aí, rapaz! Ela tava dando lição de moral na gente! Estava deformando aquela senhorinha ali! Defomando a nossa irmã! Você é... É uma estalonatária! Uma psicopata! Corrumpida! Condida! E conforme o estatuto, quem deve não pode assumir! Valitão vem cá! Peraí que eu não estou entendendo mais de nada! Peraí, Valitão! Ela tá desistindo do cargo, é isso? Na verdade, eu vim aqui renegociar minha dívida com a síndica. E falando em síndica, eu sempre te admirei, essa personalidade forte. Essa pessoa maravilhosa! Alguém já disse pra senhora, Dona Santinha, que a senhora tá linda! Chega de conversa, fiado! Vai embora que a sua presença tá querendo! Calciante! A senhora é linda! Calanatária! 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 Quer dizer então, que a chapa Santinha ganhou! Ganhou! Então tem dinheiro! Então tem dinheiro! Tem dinheiro! Tem dinheiro! Tem dinheiro! Tem dinheiro! Santuzinha! Quer dizer que vocês ganharam? Tem dinheiro pra assessoria aqui, que prestou um excelente trabalho pra vocês! Aí eu ganho! Quem fez a gente ganhar foi o regulamento, não foi sua assessoria não, querido! Não tem nada de pagamento não! Tá, bebê? Aí eu perdo de novo! Então vamos comemorar esta vitória agora! Se a presidente manda, a gente tem que honrar o pedido da presidente! Vamos de repente pra nossa presidente! Vamos lá!